O Programa Mais Cultura nas Escolas é uma parceria da cultura com a educação. Então a ideia é garantir o espaço da cultura brasileira, a presença das artes, das manifestações da cultura popular no ambiente educacional. Então a gente constrói planos de atividade cultural, que é a escola faz uma parceria com uma iniciativa cultural. Esse plano de atividade cultural conversa, dialoga com o projeto político-pedagógico dessa escola pública. E a ideia é justamente garantir não só que essa relação da cultura, das atividades culturais, dialoguem mais com o conteúdo curricular das disciplinas, com o aprendizado das crianças nas escolas, mas também fortalecer o espaço da educação para além do território da escola. Quer dizer, ela ter a possibilidade de ampliar o seu repertório cultural, viver a experiência de conhecer outros espaços. Quando a gente tem uma presença maior da cultura, a gente tem uma escola melhor, a gente tem um aprendizado melhor desse estudante. Quando a gente lê mais, quando a gente conhece mais da nossa cultura, a gente aprende melhor as outras disciplinas. Então a cultura na escola é fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade, uma educação melhor para todos os brasileiros. E a formação cultural presente desde a escola significa uma política cultural, acesso à cultura, a produção cultural brasileira se enriquecendo, colocando dentro dessa grande teia, mais gente podendo acessar a cultura brasileira.